O reality nem estreou e já tem babado forte vindo do quarto dos confinados, gente. A confusão teria acontecido no quarto dele, do Thiago Ramos, um dos participantes mais polêmicos dessa edição. Como vocês sabem, o modelo ficou famoso após ter namorado aí a Nadine Gonçalves, que a gente comentou lá em 2020. A mãe do jogador Neymar. E desde então não saiu das manchetes do país devido às confusões em que ele se mete, gente. Ontem, a segunda colunista Fábio Oliveira, o ex-padrasto de Neymar, teria dado um trabalhão para a produção da Record TV após ter surtado no quarto onde ele está confinado. Não acredito. Pois acredite. Ele teria gritado e até quebrado alguns objetos no local. Gente, esse hotel, estão os outros participantes também confinados para a próxima temporada da Fazenda 14. É babado e a gente está sempre aqui acompanhando, porque se é fogo no feno que vocês querem, é fogo no feno que vocês vão ter nessa edição. E eu não vou perder por nada, eu sei que vocês também não, né, gente? A gente vai estar sempre por aqui acompanhando a Fazenda hoje, a pré-estreia. Não percam, 11 horas da noite. Amanhã a gente vai voltar a fofocar tudo o que aconteceu, quais são os novos peões que vão estar confinados nessa apresentação. Agora é maravilhoso. Tchau, tchau.